Fala galera, são 6h20 mano, olha o trânsito que a gente vai pegar agora, isso é louco Vamos lá né, deixa eu estar a câmera a noite também, faz o que a gente não grava Vamos abrir a gente das indústrias lá, aonde está tendo umas entreguinha lá para fazer Tem que pagar o boleto né, pagar o boleto, pagar os outros que ainda estão devendo Porque o pessoal faz e depois a gente faz e não tem dinheiro, aí insiste, insiste para você fazer Depois fica enchendo seu saco Caralho, sou o trânsito porra Vamos lá, pegar um corredorzinho Nossa senhora, que liga Nesse corredor mano Por enquanto dá para passar de boa Daqui a pouco dá uma apertada, dá uma frente aperta Guzão, aqui não vai travar ó Guzão não vai deixar nós passar Ou não vai passar Ou não vai passar Não vai passar Vamos esperar um pouquinho Vai sim, deixa eu passar aqui Boa noite Você não deixou passar não filha da puta Filha da puta né mano Vamos passar aqui Vamos passar aqui Aqui Estão passando Aqui que eu falei isso Aqui é uma bosta Aqui não vai passar aqui Vamos passar aqui também Aqui não vai passar aqui Opa Está lá um corno Passa Passa, passou Vamos passar aqui agora E passa aqui E passa aqui Passa aqui, passou Passou Aí ó, chegamos Você é louco Cacheira Aqui também é uma bosta O pessoal de lá Porque vai empacar É isso aí galera Um videozinho curto aí Do rolozinho Na matéria da feira E de outêria da sexta E de outêria da sexta E de outêria, barulho E vamos aqui, vamos Fiz dia né mano, bagulho aqui é louco também, tá começando a ficar igual São Paulo Uma vez eu conversei com o Marronzinho, o Marronzinho falou que esse pessoalzinho que fica parado no trânsito, no semáforo, no vermelho, mexendo no celular Ele tá mudando tudo, tem que meter caneta mesmo, tem que meter caneta Vamos escolher um lugarzinho pra reparar Tô de boinha, também tô parecendo de casa também aqui Já é de 17h, apita mais nada, vai desligar o apetivo e vai utilizar pra casa A data chega por hoje Certeza que aqui vai pitar alguma coisa É óbvio E aí É óbvio E aí E aí Se inscreva no canal.